Uma pesquisa feita entre os funcionários de uma empresa mostrou o número, do que o probleminha está falando, já estamos fazendo aqui a análise com o método dos 50, do que o probleminha está falando, do que o gráfico, qual é a mensagem que o gráfico está querendo passar para a gente, está aqui, mostrou o número de guarda-chuvas que cada funcionário possui, o gráfico mostra os resultados da pesquisa. Então está aqui bonitinho no gráfico os resultados, temos aqui o número de funcionários e temos aqui o número de guarda-chuvas. De acordo com o gráfico e considerando o total de funcionários pesquisados, a porcentagem de funcionários que possui dois ou três guarda-chuvas é D, só que ele quer saber isso em porcentagem. Como ele quer saber em relação ao total, eu preciso encontrar o total de funcionários que participaram da pesquisa. Aí vamos aqui no gráfico, 4 funcionários responderam que não possuem guarda-chuva, 20 funcionários responderam que possuem um guarda-chuva, 14 funcionários responderam que possuem dois guarda-chuvas, e 2 funcionários responderam que possuem três guarda-chuvas. Então vamos lá, quantidade de funcionários que participaram da pesquisa. Aí eu vou somar aqui, 4 mais 20 mais 14 mais 2. Somando aqui, vai dar 24, 24 com 14, 38, 38 mais 2, 40. Então o total de funcionários que participaram da pesquisa foi 40. Agora, desses 40, o que eu quero? Eu quero a galera que respondeu que tem dois ou três guarda-chuvas. E aí? Quantas pessoas responderam que possuem dois ou três guarda-chuvas? Coloca aí no bate-papo para mim. Ó, dois ou três guarda-chuvas? Ó, estou te dando até o visu aqui, ó, dois ou três, ó. E aí? Quantas pessoas responderam? Bom, Marcão, 16, 14 responderam que tinham dois e dois responderam que tinham três. Então, 14 mais dois vai dar quanto? 16. Então, 16 responderam ter dois ou três guarda-chuvas. Aí, um abraço. Regrinha de 3. O total vale sempre 100% e o valor que eu quero encontrar vale quanto? X. Então, montando aqui a regrinha de 3. 40 vale 100% e 16 vale quanto? X. cruzou, ó, multiplicou. 40X igual a 1.600. Vou passar o facão aqui no zero. Vral, vral. Brincando aqui, ó. X vai ser igual a 160 dividido por 4. X vai ser igual a 40%. Então, olhando ali o gabarito, resposta letra B. E aí? E aí?